É o DJ Duras, tá? É o DJ Matheus, caralho, Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, 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 é o melhor de São Paulo A senhora aqui Ela vem sentado A senhora aqui Ela vem sentado Vem sentado Vem sentado Dado Passar aqui Passar aqui Passar aqui Helelelelele! Helelelelele! Helelelelelelele! Helelelelelele! Vechlelelelele modela! Helelelelele! durum, dizem! нашем simulator! Helelelelelelele! Tchau, tchau. Tchau, tchau.